Oi, gente! Como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim fazer uma maquiagem porque eu vou gravar um vídeo e eu quero gravar a maquiagem bonitinha. Não sei como é que eu vou fazer. Tipo, eu vou fazer a pele que eu faço sempre. Não sei se eu vou fazer alguma coisa básica no olho, não sei. É porque deu vontade de me maquiar assim do nada, entendeu? Eu fiz minha sobrancelha e quando a sobrancelha tá feita, dá vontade de se maquiar. Quando ela não tá feita, eu nem gosto de passar maquiagem porque fica muito feia. Mas antes de tudo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal. Vou fazer estilo maquia e fala, só que eu não vou fazer com perguntas porque as perguntas que eu vou responder já eu vou responder no outro vídeo. Que vai ser de perguntas desconfortáveis, papo, calcinha, tudo assim. Tudo junto. Então não sei nem se pode começar passando isso aqui antes da maquiagem que eu comprei esses dias e mostrei aí no vlog pra vocês. Eu vou usar como se fosse um serum. Sobre isso, entendeu? Vou começar passando. Eu tô amando esse negócio. Botei muito, meu Deus. Era pra sair só um pouquinho. Eu taquei a tampa toda. Tava arrumando minhas roupas, gente. E a parte é quando você tem roupa pra guardar, né? Tem muita roupa minha e Diana Lô. Guardei as minhas e a Diana Lô ainda não guardei, tá? Aqui assim, ó, do lado. Preciso guardar. Eu comprei roupa nova pra ela também. Acho que tem umas 6, 7 peças. Vou usar esse primer aqui da Bruna Tavares. Muito lindo, né? Tô apaixonada nessa embalagem. Todo vídeo que eu mostro ele, eu falo da embalagem. Que é muito linda, velho. Tão me perguntando muito em relação se eu não vou gravar o primeiro dia de aula de Ana Lô. Mas, gente, não sei na cidade de vocês, mas na minha fechou tudo de novo. Então não tem como eu mandar ela pra escola porque tá fechada. A gente já tá no mês de junho. Eu acho que o mês de férias é julho, né? Pelo que eu entendi, a escola não vai mais voltar com aulas presenciais. Vai ser só depois das férias agora. Minha mãe vai falar lá com a coordenadora porque não tem sentido eu pagar esses dois meses. Já que ela não foi pra escola e nem tá fazendo nada online, entendeu? Porque ela não começou presencial. Então eu não vou começar do nada um negócio tipo de fazer atividade e tal com ela. Se ela ainda não foi pra escola e eu não entendo o que é. Eu vou ver se eu começo pagando só realmente de agosto, né? Que é quando ela vai começar. Tá tudo fechado, gente. Sério, eu tenho uma sorte que, meu Deus do céu, mas assim, eu já aceitei. Não esquentei cabeça com isso. Nem vou esquentar. Se eu me estressar é pior. Nem pensei muito nisso. Saiu o decreto, né? O governador de Pernambuco falou. E fechou em algumas cidades só. Por exemplo, Recife, que é aqui perto de onde eu moro. Não tá fechada as coisas, mas aqui onde eu moro em Caruaro tá. As escolas fecharam. Acho que eu vou realmente esperar até agosto, né? Não tenho o que fazer. Não sei se vai abrir, tipo, hotelzinho e tal. Pra quem não entende, é tipo... A criança vai lá, fica lá, brinca e tal. E depois a mãe vai buscar. Geralmente no mês de férias, minha mãe coloca Isadora em um hotelzinho, entendeu? Pra ela ficar brincando e tal. Porque, gente, criança em casa, chega uma hora que surta. E não só a criança surta, como os pais e todo mundo que tá dentro de casa, né? Principalmente nesse momento de pandemia que não pode tá saindo, que não tem nada aberto. A criança não tá fazendo nada. Não tá, tipo, vivendo como criança. No mês assim de férias, praticamente, minha mãe sempre bota Isadora. Então, se ela colocar, eu vou colocar a Analu também no mesmo. Porque aí Isadora consegue, né? Me contar as coisas. A Analu ainda não sabe chegar. Tipo, ó, mãe, aconteceu isso e isso. Tipo, assim, supondo, né? E Isadora vai tá lá pra proteger ela. Gente, mãe, eu sou muito, sei lá, eu tenho medo. Sabe? Tem criança que é briguenta. Analu é mole, muito mole. A criança faz o que quiser e a Analu não faz nada. Meu olho tá tremendo sozinho, ó. Não sei se vai dar pra ver. Na escolinha, Analu realmente só vai começar depois das férias, em agosto. É até melhor porque ela começa assim de vez, sabe? Não precisa parar por causa das férias e tal. Acho que até lá, se Deus quiser, os casos já vão tá melhores. E ele vai reabrir as escolas. Comércio também tá fechado aqui, gente. Eu fico, sei lá, eu me coloco muito no lugar do outro, sabe? Porque deve ser muito difícil você não poder trabalhar. Como algumas pessoas comentam em publicação, assim, de governador e tal. Ah, porque o salário cai todo mês, então é fácil fechar as coisas. É complicado, né? É uma situação complicada. Voltando ao assunto, me coloco muito no lugar das pessoas que trabalham assim, comércio e tal. Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, mesmo quando fecham assim, mandam fechar tudo. Às vezes umas lojas ficam abertas, você pode entrar. Mas enfim, né? Eu não tô colocando muita base, gente. Porque eu não quero uma maquiagem tão pesada. Sabe? Aproveitando assim, né? Esse assunto, comentei aí me dizendo como é que tá na cidade de vocês, as coisas. Porque na minha já tava voltando tudo ao normal. Aí depois fecharam de novo. Tipo, em final de semana eu não tava abrindo mais shopping, essas coisas. As coisas só podiam ficar abertas até, não sei se era 6 horas da noite ou 8. Nem lembro mais. Saudade de uma vida normal, né? De São João estaria tendo shows agora. Cidade que não comemora o São João. Não sei como isso, porque a minha é a capital do forró, entendeu? Maior e melhor São João do mundo. Campina Grande que luta. Tô conversando e esquecendo o que é que eu tenho que fazer. E aqui no mês de São João, né? Tem show sempre. Aí várias atrações, gente. Ai, esse ano seria o quê? Tarcísio, Natan, Zé Vaqueiro. Todos esses assim que tão fazendo muito sucesso. De graça, sabe? Você vai de graça. Tô saudade. Vou me falar muito disso porque eu tenho vontade de chorar aqui. Quando eu penso que ano passado não tem que ser João. E esse ano também não tá tendo. Passar o pau solto. Ultimamente todas as minhas maquiagens que eu tava fazendo não tava passando. Porque eu tava fazendo maquiagem rápida, sabe? Maquiagem dá preguiça. A pessoa não faz nada direito. Agora vamos para tirar esse coisa. E vou passar o contorno, iluminador, blush. Eu lavei meus pincéis. Aí na hora assim de pegar eu não consigo achar nenhum. Porque tá tudo limpinho. Aí eu não consigo diferenciar qual é qual, né? Aí quando tá sujo você vê qual é o de blush, qual é o de pó, qual é o de tudo, né? Tava em meu cabelo ontem. Eu tava necessitada porque eu saí, né? Quando eu cheguei meu cabelo tava todo embaraçado. Ficava meio errado o que eu disse, né gente? Mas tudo bem. Eu tava necessitando de tomar banho e lavar meu cabelo. Borracha de base aqui aí, tipo, pregou nas minhas unhas de expressões. Tá bem naturalzinha a minha cara, né? Só queria um show, uma festa que a pessoa precisasse fazer assim, rebocão lá. Enfim, meu Deus. Até quando? Até quando? Vou comprar muito blush da Boca Rosa. E aí blushar aqui embaixo, sem querer. Eu começo mostrando as coisas e depois esqueço, né? Mas tem vários vídeos de maquiagem aí no canal. Eu sempre mostro as prontas. Tá tremendo sozinho de novo. Minha gente, o que é que é isso? Ó, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aqui embaixo assim. Parou. Passar o contorno, né? Eu gosto de usar esse. Perfeito. Eu tenho outra paleta de contorno que eu quase nunca usei, porque eu não gostei. Aí tá aqui, só de enfeite. Vou usar agora o iluminador, gente. Esse pincel aqui foi a melhor coisa que eu comprei pra passar iluminador. Ele é muito bonzinho de passar, sério. Espalha super. A marca é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Dica de amiga. Essa aqui, ó. E o tamanho é esse. A numeração, né? É F14. Muito bom, sério. Eu amei essa coisa. Gente, eu tenho um iluminador assim, ó. Que é líquido, hein? É líquido que falou. Eu tenho esse. E esse aqui, ó. São cores diferentes. Só que eu nunca acerto passar ele, sabe? Se alguém tem uma dica aí. Véi, eu amo que sempre que eu gravo vídeo assim de maquiagem, eu falo, ah, isso aqui eu não sei. Isso eu não sei. Me deem dicas disso, daquilo. Sempre tem alguém que comenta tirando minha dúvida. Então, se alguém quiser usar esse negócio, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Porque tá aqui parado. Desde o dia que eu comprei. Faz tempo que eu comprei, viu? Eu não sei usar. Nunca acerto. Eu fiz um curso de maquiagem. E ela me ensinou, né, a usar. Vocês sabem que eu já fiz curso online, né, de maquiagem. Foi o que eu realmente aprendi, assim. Porque antes eu não sabia nem, tipo, passar um... Não sabia nem pra quê servia o pó solto. Sabia nem passar. Sério, eu não sabia fazer nada direito. Tipo, de verdade, assim. Não sabia fazer nada de maquiagem. Tanto é que, às vezes, vocês comentam aqui nesse canal, que me assistiam do outro canal. E antes eu só passava o quê? Um batom, às vezes, né. E rímel. Ficou, tipo, base e rímel, sabe? Porque eu realmente não sabia me maquiar. E eu fazia os vídeos de qualquer jeito. Não tinha essa vaidade, sabe? O interesse eu até tinha de, tipo, saber me maquiar, saber fazer as coisas. Mas eu não ia atrás. Real, assim. Aí depois eu comecei a me interessar, né. Fiz o curso de maquiagem online. Eu vou deixar o link aí na descrição. Porque toda vez que eu falo sobre isso, vocês me perguntam. Eu aprendi mais sobre maquiagem. Depois eu fiz o curso presencial. Que me ajudou bastante, sabe? Muitas coisas eu tirei dúvida também, assim, presencialmente. Fazendo com a pessoa. Isso ajuda bastante. Passar uma corzinha no meu olho. E colocar um rímel mesmo. Pra poder gravar outro vídeo que eu tenho que gravar. Agora são 11h30. Fazendo e lembrei de uma coisa que eu sempre esqueço. Quando tô fazendo maquiagem. Que é o quê? Colocar corretivo antes de passar a sombra. Véi, eu sempre esqueço de fazer isso. Toda vez, toda vez, toda vez. Tô amando esse daqui, ó. Que eu ganhei de uma loja. Da Louis Ansi. E esse daqui da Ruby Rose. Todos dessa linha aqui da Ruby Rose. Que são os coloridinhos, são bons. Só testei três, né? Tenho esses outros dois aqui. Amo eles, véi. São muito bons mesmo. Às vezes comentam. Ah, por que você não faz delineado? Faz um delineado. Queria te ver do delineado. Primeiro que meu olho é pequeno. Se eu faço um delineado, só vai dar pra ver o delineado. Se você fizer uma sombra, um olhão com o delineado, só vai dar pra ver o delineado. Segundo que eu não sei fazer. Sempre sai um bonito, outro feio, um cagado, outro mais ou menos. Tenho que parar e tentar, tipo, sem maquiagem, sabe? Porque tá fazendo assim a maquiagem. Tentar fazer o delineado, aí caga tudo. Aí eu balto tudo. Não consigo consertar. Aí caga a minha maquiagem. E é isso. E eu lembrei que eu não preenchi minha sobrancelha. Eu tô achando minha sobrancelha tão linda que eu nem lembrei. Mas eu vou preencher só pra dar uma corzinha assim, pra não ficar apagada. Na realidade eu sempre faço isso, né? Eu não preencho, tipo, de deixar... Ah, meu Deus. Aí agora eu vou usar esse porque o aplicador dele é assim, ó. Ele é diferente pra poder dar uma separada. Não deixar os cílios juntos. Ainda nem usei esse. Olha como é linda a embalagem. Eu amei. Mas esse daqui que eu comprei, ele é com glitter. Eu vou passar ele, né? Ai, ai. É sobre isso. Passei o gosto e esqueci da sobrancelha. Mas eu vou fazer a sobrancelha agora. A melhor coisa da minha vida foi ter comprado a pastinha de sobrancelha, né? Porque eu acho muito melhor do que a sombra. Mais fácil e fica mais bonito. Eu começo daqui de trás. Vocês vão ver que nem mudou muita coisa. É só realmente pra não ficar apagada. Daí eu venho aqui pra frente, ó. Com o restinho. Porque essa parte da frente a gente tem que deixar mais clarinha. Assim, né? Quem gosta? Tem gente que gosta de deixar escurona também. Mas eu prefiro deixar ela clarinha porque aí fica mais natural. Sobrancelha feita é outra coisa. Pelo amor de Deus. Fica muito linda. Pode ver que não mudou muita coisa. Mas essa fica meio acinzentada por causa das maquiagens que a passeia vai passando aqui. Eu faço aqui, ó. Mesma coisa. É sobre isso, entendeu? Tomei. Agora, ó. Tô prontíssima pra gravar o meu próximo vídeo. Bem princesa, bem garota, ó. Uma coisa mais natural, né? Mas que, tipo, já dá outro ar. Se vocês forem voltar e ver do começo do vídeo e agora, tipo, dá uma carinha de saúde, né? Mas foi esse o vídeo, meus amores. Deixa muito like aqui. Comenta o que é que vocês acharam. Sobre as coisas que eu perguntei aí no meio do vídeo. Acho que foram muitas coisas. Beijo pra vocês. Até a próxima. Se liguem aí nos próximos vídeos. E tchau! Tchau!